Vem, pare de chorar Veja, Ele está a lhe chamar Quer lhe tirar da escuridão E limpar seu coração Das feridas do pecado Venha para fora, meu irmão Creia, Cristo espera por você Não, a morte já não tem lugar Agora é só se levantar E sua glória então verá Verá Vem, pare de chorar Veja, Ele está a lhe chamar Quer lhe tirar da escuridão E limpar seu coração Venha para fora, meu irmão Creia, Cristo espera por você Não, a morte já não tem lugar Agora é só se levantar E sua glória então verá Verá, verá Quem tem Jesus tem tudo Quem tem Jesus tem tudo Ele salvou o mundo, Ele venceu a morte Mudou nossa sorte Quem tem Jesus, quem tem Jesus Quem tem Jesus tem tudo Quem tem Jesus tem tudo Quem tem Jesus, quem tem Jesus Ele salvou o mundo, Ele venceu a morte Mudou nossa sorte Quem tem Jesus, quem tem Jesus Quem tem Jesus, quem tem Jesus Quem tem Jesus tem tudo Pela paixão sofrida Quem tem Jesus, quem tem Jesus Quem tem Jesus tem tudo